Fala galera, beleza? Hoje eu vou apresentar aqui pra vocês o Operator Storm Island Um jogo novo que tá saindo aí pra Android, iPhone e iPad Parece que ele vai ser lançado dia 17 de agosto Agora está pertinho, mas você provavelmente vai ter que baixar lá no TapTap e outros meios Porque ele não deve sair na Google Play diretamente É um Battle Royale diferenciado, por quê? Porque ele tem elementos de MOBA Tem vários personagens diferentes, com habilidades diferentes Acho que são até 5 habilidades E a Ultimate, 4 habilidades e mais a Ultimate Você pode se esconder, dar aquele bait esperto nos inimigos Tem MOBs pra você matar, tem X1 Tem, provavelmente vai ter partidas de time Não sei como é que é, porque não aparece no vídeo Vídeo focado em X1 É isso aí, vamos aguardar pra ver como é que vai ser Ali parece que ele deu uma Ultimate Muito maneiro os gráficos, bem maneiro Tem montaria também É uma proposta até interessante lá pra Riot Pra que ela quer trazer um jogo diferente do LOL Já pensou um jogo assim com os personagens do LOL? Bem maneiro, valeu, falou Puuuui